E aí, amigos internautas, estamos indo numa lenda aí de uma casa assombrada que tem a lenda da criança que chora no pé da escada. Gente, mas compartilhar pra vocês, tá quase chegando lá, olha aqui só, dá uma olhada, tô com o Tião da Mata aí, né Tião? Aí, pessoal. Olha, banana madura aí no meio da estrada, né Tião? Aham, madurinha. Eita vida. Olha só que coisa linda, gente. Ah, não tem jeito, vou ter que passar uma banana no papo. Cafézinho da manhã, né Tião? Não, com certeza, vou ter que passar uma banana no papo aí. Olha aí, gente, olha que delícia aqui, ó. Bananinha aí, ó, colhida na beira da estrada, gente. Bom demais. Quem que vai passar fome, né Tião? Olha, quem que vai passar fome aí, ó. E muita banana por aí, né Tião da Mata? Tem muita, muita, muita. Olha o corredor da banana aqui. É, pra vocês verem aqui, ó, a natureza, o mundo aí é rico, né? Em frutas, em tudo, né? Vamos lá na escadaria da criança que chora. É uma lenda que tem há muitos anos aí nesse local. E acontecem muitos fenômenos lá nesse local. Vamos ver o que a gente encontra. Pessoal, o local tá coberto aí por vegetação, mas nós estamos quase chegando aí no local aonde tem aí a menina que chora da escada. Assim diz o relato do pessoal que eles ouvem choro numa escadaria antiga de uma casa aí. Vamos ver o que a gente encontra lá, se esses são fatos, são relatos, ou existe alguma coisa mesmo lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, as aventuras. Chegando aqui no local, com toda licença aí, né? Eu sempre peço licença aí do local, mas aqui que tem a lenda aí, gente, da escadaria que tem uma assombração de uma garota que aparece. As pessoas que moravam tanto ali como moravam do lado de lá, viam uma criança sentada aqui na escada, ó, sempre chorando, e isso acontecia sempre depois da meia-noite. Então algum mistério tem nesse local aqui, né? Pra esse tal acontecimento. Ó, tô vendo a coisa aqui no chão, olha. Mostra aqui, câmera, mãe, olha. Já vi duas coisas aqui no chão. Ó. Algo estranho aqui, ó. Algo estranho mesmo, ó. Tem um líquido aí dentro, meio estranho. Olha, isso aqui é coisa antiga, gente. Esse vidro aqui, ó, tem mais de 50 anos o vidrinho disso aqui, ó. Daqueles vidros antigos mesmo. Vamos deixar ele aqui. E aqui, ó, olha que crochêio aqui também. Um tipo de um... De um sapato de uma criança aí. O que será que houve, hein, gente? Olha aí, ó. Um sapatinho aí. Sei lá. Agora arrepiou ozinho aí, hein? Arrepiou mesmo? Vamos dar uma olhada aí. Vamos ver se tem algum sinal de alguma coisa aí para a gente desvendar. Às vezes é só algum fenômeno que acontece, né? Ó. Dá um sinalzinho, meu. Pode ser que esteja fundo, né? Por causa do... Do tijolo. Mas aqui bateu alguma coisa aqui, gente. Olha. Tirar isso aqui. Tá mais pra cá, pessoal. Tá mais embaixo aqui, ó. Tá mais embaixo aqui, ó. Tem algum sinal, hein? Pelo menos pode ser... Não seja nada, né? Mas... Pelo menos... Tá dando um sinal aqui. O que será que... Tijolo, hein, gente? Que tal acontecimentos assim? Alguma coisa deve ter acontecido aí. Olha aí, ó. Mais um pedaço de tijolo. Vamos passar... O aparelho de novo, hein? Ó, pessoal. O sinal... Sinal continua aqui, hein? Opa, dá uma olhada aqui Olha aí, pareceu coisa aqui, gente, ó Dá uma olhada aqui Que isso, ô meu Deus Olha aí, pessoal Dá uma olhada aqui Coisa estranha aqui, hein Ó E agora, cara, olha aí, ó Coisa estranha saindo aqui Dá uma olhada nisso aqui Doido Parece um tripado aí Arrastando, hein, homem Olha aí, gente, isso aqui é um pano que apodreceu Ó, gente, isso aqui é um pano Tá tudo podre, pessoal Olha aí, ó O que será que é isso, gente? O vidro também Pode ser que eu quebrei ali agora Não, isso aqui não é Pode ser que eu quebrei ali Ou pode ser que já tava quebrado, gente Olha, ó Dá uma olhada nisso aqui Olha aí, ó Cara, que coisa sinistra isso aqui, gente Algum mistério aconteceu aí Alguma coisa Sei lá, né Tem tanto, eu falo, tem tanto mistério nesse mundo Deixa eu tirar essas coisas aqui Tá fedendo esse pano aqui, gente Fedeu mesmo Esse pano aqui tá fedido Olha aqui, ó Aqueles vidros de conserva, né? Antigo, né, tio? Esse aí é Daquilo bem antigo mesmo Olha o jeito da tampa Olha aí, pessoal Tampa até de vidro, né? Tirar essas coisas aqui, gente Mostra aqui, ó Mostra aqui de perto aqui pro pessoal O que será que houve aí nesse local, gente? Vou dar licença aí Olha aí, ó Tem coisa ali dentro Aí, ó Diferente, umas bandejinhas aí, ó Aqui dentro, gente, olha Minha nossa Olha o tanto de coisa que tem aqui dentro O que que é isso, gente? Dá uma olhada É muita coisa aqui dentro, olha Olha o local, gente Pelo jeito faz tempo que tá aí, hein? Nossa, que cheiro ruim Olha aí, pessoal Que coisa, gente Dá uma olhada isso aqui, ó Tem umas coisas de criança mesmo aí Pegadorzinho de cabelo Tem uns bichinhos aqui, ó Cara, que coisa estranha isso aqui, gente Olha Bonequinhos Tem muita coisa, gente Páris de brinco Gente, é muita coisa Vou colocar aqui Já mostro melhor pra vocês aqui Deixa eu colocar aqui dentro aqui Pra não perder aqui, ó Nossa, tem uma peça aqui Que agora que eu joguei aqui Que ela brilhou aqui Olha só Que coisa linda isso aqui, gente É brinco Um par de brinco Mas olha a qualidade desse brinco Gente, é muita coisa Vou tirar aqui minha luva Aqui É muita coisa que tem aqui dentro, ó Bulezinho Dá uma olhada nisso aqui, gente Olha Coisa antiga mesmo, olha Bule Pedras Não é pedra Isso aqui é uma tartaruga Ó Uma tartaruga feita de pedra Que coisa linda isso aqui, gente E Olha aqui, ó Mais coisa aqui dentro Uma coruja Uma coruja Tem que aparecer, né Tem que aparecer uma coruja Sempre aparece coruja Nas coisas que eu encontro, gente Olha aí, ó Bem sinistra mesmo E Cara, gente Que Que coisa estranha isso aqui E olha aqui, ó Mais um Um coração de pedra também Muito bonito E Olha aqui, gente É muita coisa que tem aqui dentro Muita coisa Um cavalinho Coisa antiga, gente O que será que aconteceu aqui, pessoal? O que será que aconteceu? Eu estou com as mãos tremendo, gente Olha, ó Mais um bulezinho Pesado, gente Põe um material pesado isso aqui E mais um outro bule pequenininho, olha O que será, gente? E agora? Olha, que mistério que tem isso aqui Aqui mais um bonequinho, olha Super pesado mesmo Caramba, amigo É muita coisa que tem aqui dentro, gente Olha Mais joias aqui dentro Aqui tem um bonequinho aí, ó Cara, que estranho isso aqui, gente Mais joias É bastante joias pequenininhas E aqui bastante moedas, olha Muita moeda aqui mesmo, olha São todas moedas iguais Tem duas Tem duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze moedas, gente Treze moedas aqui de réis De duzentos réis Ó, treze moedas de duzentos réis Cara, isso aqui arrepiou, hein, gente? Isso aqui arrepiou E mais umas pecinhas pequenas aqui de joias Bastante joias mesmo, gente Muitas joias mesmo Agora pergunto, né O que será que houve, gente? Olha Eu achei lindo esses Achei lindo esses aqui, ó Esses bulezinhos São É uma sequência aqui de bulezinhos, gente Olha Todos de prata, pessoal Olha aqui, ó Todos eles de prata Dá uma olhada nisso aqui, ó E olha o tanto de joias que tem Aqui tem uma pequenininha aqui De uma imagem Sagrada aqui também, olha Bem pequenininha Coisa de criança mesmo, gente Incrível que a maioria das coisas que tem aqui São coisas de crianças Agora pergunto, né O que será que houve aí, gente? Olha o tanto de joias que tem É muita joia, gente E são joias valiosíssimas, olha Caiu um negócio no chão Aí, pessoal Vamos dar uma passadinha no aparelho aqui Para ver se tem mais alguma coisa Mas algo aconteceu nesse local, gente Algo aconteceu Olha aqui O gente está falando com vocês, mas Está arrepiado O braço aí, gente Coisa estranha isso daí Vamos passar o aparelho aqui Vamos ver se é isso aí mesmo Ou tem mais alguma coisa aí Mais nada aqui Nem um sinal Aqui também nada Caramba, gente Agora fiquei A gente vai dar mais uma olhada Se tiver mais alguma coisa A gente mostra para vocês Mas isso aí Confesso que isso aí Arrepiou mesmo Isso aí É estranho E o que aconteceu, né A gente fala, né Que muitas pessoas enterram as coisas Aí as pessoas acabam morrendo E acaba talvez ficando aí Essas coisas aí E fica perturbando a pessoa, né O outro lado que ela se encontra Assim as pessoas falam, né Mas mais uma coisa Que a gente conseguiu desvendar aí Mas essa aqui O sentimento ruim O sentimento forte nesse local Vamos lá Vamos ver se a gente Encontra mais alguma coisa por aí Fica aí com essas coisas aí O sentimento forte